Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila no vídeo de hoje, vamos explorar o México, cara, a parte ali não acessível normalmente, facilmente, do Red Dead 2, que é realmente a fronteira ali, né, tem o final do mapa e no outro lado do rio ali, é, não é parte do mapa oficialmente, né, mas tem como tu acessar aquilo tudo ali e andar e tem muita coisa interessante pra gente conferir ali. Nesse vídeo aqui é exploração mesmo, tá, a gente vai dar uma andada por aqueles lados de lá, mas logo aqui no início, caso você queira andar por lá também, né, ficar curioso, eu vou mostrar aqui como é que faz pra chegar lá bem rapidamente, tá, é bem facinho inclusive. Primeira coisa que tu tem que fazer é chegar nesse lugar aí, lá na extremidade do mapa, né, lá pra baixo mesmo, essa parte aí do mapa tu libera depois de ter zerado, né, nos epílogos do jogo ali, já tá liberado pra tu ir lá, assim, a polícia, as autoridades encher teu saco. Enfim, tu vai pra aí, pra beirinha do rio mesmo, né, e a gente vai chegar ali no outro lado. É bem difícil, é só tu pegar teu cavalo e atravessar. Só que como o outro lado é muito grande, tu não vai conseguir andar e nem subir também, tá, esse morrozinho que tem aí, pra passar com o cavalo e nem a pé mesmo, né. Aí tu tem que ir pra esse pontozinho aí, ó, você vai seguindo aí, né, a costa, como eu tô fazendo aí, você chega aí nesse pontozinho e começa a bugar o cavalo. Você vai ficar acelerando o cavalo ali no ar, sabe, pra ele correr e puxando ali o direcional pra esquerda, um pouco pra direita, até o cavalo bugar e ele subir, como eu tô fazendo aí. Assim quando ele começar a bugar lá em cima mesmo, né, bugando, 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 você vai e aperta Y ali. Pra mim aqui é Y, né, tô jogando no Xbox One, aí o personagem vai sair do cavalo e se o bug der certo, você fizer direitinho, o personagem vai cair aí, vai dar umas bugadas, mas você vai ficar no lado que a gente quer, né, nesse outro lado aí do mapa. O seu cavalo não vai conseguir te acompanhar, então tu tem que usar uma trapaça. Vai no menu do jogo, em configurações, chegando lá, vai apertar Y, vai aparecer assim embaixo trapaças, aperta Y e digita essa trapaça aqui, que eu vou colocar aqui agora na tela, pra vocês. Do jeito que tá aqui, tá? Coloca aí do jeito que tá aqui, aí vai mostrar que tu ativou a trapaça, tu volta ali um pouquinho, possa ser que não desbloqueie na hora, viu, a trapaça. Aí você volta o menu, anda um pouquinho pra frente e volta lá em configuração novamente, Y, que é em trapaças, vai tá a lista lá e vai tá desbloqueado um cavalo, que é o cheat aí de cavalo, né, tu pega o cavalinho e sai andando. Outra dica também, tenta fazer um save antes, porque aí tu volta no teu save, né, e fica tranquilo, porque tu vai usar muita coisa pra explorar esse lado aí, tá? Tônicos pro cavalo, comida pra tu também, etc. Então, faz esse save aí. Agora sim, a gente tá pronto, incrível, pra explorar esse lado aí do México, que é fantástico e gigantesco. Vocês vão ver aí no vídeo, a gente vai visitar alguns pontos interessantes, algumas construções que tem nesse lado também, inutilizadas, né, até o momento no jogo. E confere aí, cara, tá bem bacana. Cara, é bizarro o negócio desse, viu? Olha o tamanho desse lugar, cara. É gigante, a gente tá apenas aqui em uma partezinha, né? Nessa parte aqui, vamos fazer o seguinte. É, ali tá o outro lado. Que doideira, cara. E vocês estão vendo que é tudo sólido, né? A gente pode andar por tudo aqui, sabe? Não é bugado, com coisa que tu pode cair no limbo, algo do gênero. É tudo muito bem feito, cara, com vegetação, né, típica da região e tudo. Que doideira, cara. Olha isso. É surreal, viu? É surreal. Vamos fazer o seguinte. Vamos andar aí, sabe? Pro fim do mapa, do mapa? Sei lá como é que eu posso falar, cara. Do fim dessa parte do México aqui, pra ver o que a gente encontra. Óbvio que tem um final, né? Porque não é infinito isso aqui, óbvio. Então, vamos ver o que é que... Você vai ter uma barreira, que a gente não vai conseguir mais andar, ou vai cair no limbo. Eu acho que vai cair no limbo. Eu acho. Porque é uma área que ela não tá utilizando pra nada, né, cara? Não faz parte do mapa, do jogo mesmo. Então, é uma área que tá por aqui, mas pra... Quem sabe? Mas pra quê, né? Mas por horizonte do mapa? Beleza. Mas precisa ela fazer, né, com vegetação e tudo? Sei lá. Vai saber, né? Olha isso, velho. Que doideira, gente. Que doideira. O que será que tem nesse buraco aqui? Um buraco? Será que é limbo aí embaixo, velho? Eu não sei também. É, parece ser meio que um córrego. Sei lá, cara. É, eu não vou arriscar e descer não, porque eu não sei se é limbo, né? E outra coisa, não pode dormir aqui não, tá? Não pode montar acampamento. E nem morrer, porque se morrer, né? Eu acho que dá pra... O jogo vai te mandar pro outro mapa. Cara, eu acho que a gente tá chegando perto do limbo, viu? Não é possível, cara, que depois dessa montanha, mas pra lá ainda vai ter tanta coisa assim pra gente andar. Eu acho que não. Vamos ver. Eu acho que a gente vai cair no limbo já, já. Já, 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 já. É, aqui é limbo. Certeza, ó. Vai morrer. Aqui é limbo, cara. Deixa eu voltar de novo, vai. Então, galera, eu voltei aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora onde eu tô, que é outro ponto aqui, é, dentro do mapa doméstico, né? Coloca entre aspas aí. E a gente vai atravessar exatamente nesse ponto aí, que eu vou mostrar pra vocês aí no mapa. É pra... a gente vai atravessar esse riozinho aqui, que a gente vai pro outro lado, sabe? Vocês vão ver aí no mapa, direitinho. Aí, vamos atravessar aqui, que ali no outro lado tem uma coisa bem interessante pra gente conferir. Deixa eu andar devagarzinho com o cavalinho, por aqui. E vamos embora, cara. É só seguir a costa, né? Então, vem parar aí. Onde eu tô aqui, cara. Vamos descer aqui, vamos indo. Descer não, né? É, atravessar o rio. Por outro lado. Olha, a gente aumentou o vírgula. Esse aqui é o cavalo que eu peguei também na trapaça, né? Então, ou... Dá o pra cavalo, véi. Não tá dando, não? Ah, beleza. Foi, foi. Fiquei com medo que o fôlego dele não desse. Deixa eu dar um... Não, em mim não, sua anta. É no cavalo. Vai, véi. Ah, deixa pra lá. Vamos aqui, ó. Andar por esse lado aqui. Contornar, né? O rio. Esse riozinho que a gente atravessou. Que ali na frente a gente vai conseguir ver uma coisinha, cara. É por aqui. Vamos ver se a gente acha. Por aqui, pelo... Não tô vendo no horizonte. Vamos contornando aqui mesmo o rio. Que a gente vai achar, cara. Não é nada demais. Mas é uma coisinha. Que... Você vê que... É uma área que, cara... A Rockstar... Deixou isso aqui por alguma razão. A gente não sabe o quê. O porquê que ela deixou esse lugar aqui. Mas a gente vê que realmente é um lugar que talvez ela... Tava em fase de desenvolvimento. Pra fazer alguma coisa que ela desistiu. Porque ali, ó. Vocês estão vendo que tem ali no céu? Deixa eu pegar a câmera. Ah, tem que ser fora do cavalo, né? É, tem que ser fora do cavalo. Ali tem um objeto, tipo, flutuando, sabe? Então, assim... Talvez ela estivesse fazendo alguma coisa aqui. Colocou aquele objeto ali pra fazer alguma coisa. E abandonou em alguma cidade, sei lá. Sei lá, enfim. E abandonou aí, né? Com certeza tem muito mais objetos como esse por essa parte do mapa aqui, né? Do México. Abandonado. Vai saber o que bexiga ela queria fazer com aquilo ali. Ou se ela deixou por alguma razão. Sei lá. Vai saber, né? Ai, véi. Que doideira. Galera, olha onde a gente chegou agora. É, eu vou mostrar no mapa pra vocês a localização de onde eu tô aqui. Que é essa estrutura, um presídio de uma prisão que tá aqui na parte doméstica, do mapa. Não tá utilizado pra nada. Tá até bem bugado esse prédio aqui. Então, ela colocou por alguma razão que a gente não sabe o que ainda. Eu vou mostrar pra vocês aí no mapa. O caminho, basicamente, pra chegar aqui. É nesse rio aí, né? Que a gente atravessou. Pegando a esquerda. Beleza? Atravessando o rio. Pegando a esquerda. Pra ver o objeto flutuando lá. Eu peguei a direita, né? Enfim. É só ir vir contornando mesmo o mapa. Vim contornando que tu vem parar aqui. Nessa região. E olha que doideira, velho. Olha isso. Um bagulho abandonado. Que ela colocou também no Red Dead 2. E ficou aqui. Nesse lado que não tem utilidade pra nada. Pra nada, pra nada, pra nada. É bem longe. Chegar aqui é bem distante. Eu, de verdade, não querendo acreditar que ela colocou tudo isso aqui, sabe? Pra deixar inutilizado. Não é possível, cara. Que ela fez. Galera, é muito grande isso aqui. Tá vendo essa parte toda aí, olha? Eu poderia ter vindo por aí por baixo, por exemplo. Eu vim contornando o mapa, né? Mas eu poderia ter vindo por aí por baixo. Tudo isso aí dá pra tu andar, velho. Dá pra tu andar. É doideira, cara. É doideira o tamanho disso aqui. Tudo lá pra baixo, ó. Dá pra gente andar. Pra lá, ó. Tudo, tudo isso aí é muito grande. Muito grande. Pra vocês verem aí onde eu tô, né? Toda essa região até aqui, onde eu tô, nesse ponto que eu tô. Dá pra tu andar. É bizarro acreditar que ela fez isso aqui só pelo meme. Disser, nossa, como chegar no fim do México? Alguma coisa que ela sabia que todo mundo ia fazer vídeo sobre isso. Mas eu não acredito que foi só por isso, cara. Eu não sei. Eu acho que vai ter alguma coisa por aqui, viu? Talvez alguma DLC. Alguma coisa. Isso aí eu vou fazer um vídeo amanhã no canal. Se já estiver no canal, eu coloco aqui no card. Como recomendação no final desse vídeo também. E tem várias teorias referentes a isso, né? Eu vou abordar mais no outro vídeo, mas eu acho que vai ter sim, viu? Eu acredito que vai ter alguma coisa por aqui, cara. Não é possível. É uma região muito grande, galera. Muito bem feita, sabe? Tu não encontra limbo. Tu não encontra nada bugando. Tudo direitinho. É ambientação, assim, de vegetação. De pedras. De tudo. Tudo muito bem feito. Pra estar aqui, nessa área, sabe? E ela abandonar o trabalho todo que eles tiveram pra construir tudo isso aqui. Eu não sei não, viu? Eu não sei não, cara. Enfim. Fica aí, então. Nessa exploração pelo México. Peguei dois pontuzinhos aqui. Interessante. Pra gente dar uma olhada. E é isso. Confiram aí também. Vão conferir. Andem por aqui. Que vale muito a pena, cara. Você vai ficar realmente impressionado, assim como eu fiquei, do tamanho dessa bexiga. Enfim. É isso. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like. E tchau. Até o próximo vídeo.